Olá, pessoal! Bom dia, minhas borboletas. Espero que esteja tudo bem com vocês, gente. Bom, hoje eu volto a trabalhar. Já tem alguns dias que eu não tô sentindo dor. Eu sinto apenas alguns, assim, não dou mais, assim, incômodo. Mas, graças a Deus, não tô sentindo dor, né? Fiz um, fiz dois emzão na semana passada, fiz um ontem. Ontem não, fiz um na terça-feira. Agora, eu vou esperar sair o resultado pra ver o que que vai dar. E tem um outro exame pra fazer uma coloscopia, pra fazer agora em outubro. Eu vou andar um pouco rápido pra eu pegar o tembana pra ir pro trabalho. Agora, eu vou pro outro lado pegar o tembana pra ir pro trabalho. Agora, eu vou pegar o tempo pra ir pro trabalho. Bom, gente, já cheguei no trabalho, agora eu tô esperando andar a hora pra eu começar a trabalhar, começa às oito e saiu às três e meia hoje. Tô na sala de descanso. E é isso. Não posso filmar muito aqui não, porque tá no contrato, não posso mostrar às crianças, nem filmar aqui o local que eu trabalho. Mas aqui dentro tá tudo ok. E é isso, gente, daqui a pouco. Começo a trabalhar dentro de quinze minutos, se eu não me engano. Bom, pessoal, eu saí do trabalho. Eu saí do trabalho, na verdade, treino aqui na sala, eu tô treinando aqui na sala. E vou jogar de treinar agora. Tá com o marido e treinar. Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira. Ontem foi quinta. Ontem eu fui trabalhar e hoje eu vou parar a escola. Vocês vão comigo. E depois a gente vai para a cabana, né, filho? Vamos para a cabana. E é isso. Partiu. Escola. Vocês vão comigo. O look da gata. Toda colorida. E é isso aí. Vamos que vamos. Ai, desculpa. Lá vai o marido. O marido trabalhar e eu parar a escola. Ontem eu trabalhei. Eu trabalhei a segunda. Não é, amor? Fala oi para o pessoal. Fala oi, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Dois dias atrás eu estava de short e hoje... Dez graus. Dez graus. Não chegou. É. E também. Ai, acabei de descer agora, do Tebana. O marido continuou para o trabalho dele. Ele trabalha no centro. E a minha escola é aqui perto de casa. Só que daí eu peguei Tebana, né? Gente, tá lindo, né? Olha como tá tudo verdinho no outono. E hoje nós temos short e fundi. Fundi de carne. Mas vamos ver um filme também, né, amor? Quanto comemos. Então a gente tem aqui frango, páprica, pimentão. E tudo vai lá dentro do óleo que... Vai esquentar. Vai esquentar. Bom dia, meus amorecos. Tudo bem com vocês, gente? Bom, pessoal, hoje é sábado. Estamos aqui na cabana. Esse daqui que me deu foi minha madrinha. Esse jogo de cama. Só que eu tô com... Não tem vermelho desse daqui. Então, pessoal, hoje é sábado. E a gente vai pintar a cabana. Terminar de pintar a cabana. Pintamos a semana passada um pouquinho. E hoje a gente vai terminar de pintar. Ai, o marido foi fazer o café da manhã. E eu ainda tô na cama, mas já vou levantar. O que é que vocês vão fazer hoje? Tudo bem com vocês? Me conto os planos de vocês. Vem nos acompanhar. E aí, o marido foi fazer o café da manhã. E aí, o marido foi fazer o café da manhã. E aí, o marido foi fazer o café da manhã. E aí, o marido foi fazer o café da manhã. Se você também quiser... Bom, a cama ficou assim. Eu gosto que a cama fica bem certinha. Eu acho que eu tenho um toque. Ai, que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Jesus, amada. Olá, minha gente. Gente, agora a gata tá pronta pra pintar. Eu tinha colocado uma roupa e o ser humano tirou, né? E me deu essa daqui. Vamos pintar. Quer parar aqui? Sai da frente. Palhoso. Tá vendo a pessoa sendo influencer? E aqui foi o lado que a gente pintamos na semana passada. Ficou desse jeito. Até eu tô pintando, amiga. Nem sei pintar. E agora a gente vai passar a segunda mão de tinta aqui na cabana. Todo esse lado. Aqui na frente também. Aqui na frente também. E é isso. O dia hoje já tá perfeito. Tá com sol. Vamos trabalhar. E lá tá o marido pintando. Eu pintei esse lado daqui. Do movimento da eletividade. Eu pintei esse lado aqui com ele. A maior parte fui eu. E agora ele tá pintando a parte de cima. Quanto as crianças dormem, eu tô aqui tomando conta deles. E tá chovendo, tá frio. Sete graus. Sete graus. Encontrei com o marido na rua. Vamos pra casa. Vamos entrar aqui e comprar um gavecote pra minha professora. Oi, minha gente. Hoje pra finalizar... Nossa, tá escuro aqui, né, vida? Tá muito escuro. Pra finalizar a nossa semana, né? A gente tá indo fazer o quê? Nós vamos ver um filme que se chama... Assassino em Venecia. É um suspense com terror, né? Perfeito. É. Vamos conosco, gente. Agora a gente tá no caminho pra ir pro cinema. O cinema é bem pertinho da nossa casa, né, amor? Uns 10 minutos andando, né? É. 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 E lá tem um shopping. Onde a gente faz compras e treinamos. Lá em cima dá pra ver... Lá em cima dá pra ver... É. É, que tá escrito com azul. Onde tem aquela letra azul lá é o cinema. Sim. Esse aqui é um pouco... Ah, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando um pouco do nosso bairro. O que vocês acham? E hoje é a primeira vez que a gente é o primeiro... São os primeiros a chegar, né, amor? A gente sempre chega com o filme já... Já começou, né? É. Não tem ninguém aqui no cinema. Vazio, vazio, vazio. É isso. Pegamos uma pipoquinha. Isso aqui que eu não sei o nome. Aguinha e tem uns... Alguns chocolathezinhos ali. E esperar o filme... Que hora começa o filme? Começou 8h45. 8h45, gente. É isso, pessoal. Esse é o nosso rolê de hoje, né? Nosso date. O que é? A gente ama vir pro cinema. Gostamos bastante. Estão ficando escuros. Será que é só nós dois hoje? Já pensou? Nos únicos. É. Ai, acabamos de sair do... Da sala do... Do filme. Foi legal, né? Eu acertei quem era... A assassina. Interessante. Estamos chegando... Não chegando, né? Estamos na metade do caminho pra chegar em casa. O que você achou do filme? Eu gostei. Eu gosto de crime, né? Sim, mas era um pouco terror também. Era um pouco perigoso. Não perigoso. Era terror. Ele não gosta de terror. Eu gosto de assistir filme... Eu segurava você. Demais. Parecia que ia quebrar a minha mão. Eu gosto dos gêneros de filme, mas eu não gosto tanto de drama. Mas foi legal, né, amor? Eu gosto. A gente recomenda. Bom, gente, é isso. Bom final de semana pra vocês. Agora vamos pra casa descansar. Dormir. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.